olá pessoal bem vindo, sou Dan Robinson, hoje vou continuar aqui a terceira parte da pescaria infortuna, vamos pegar um peixe aqui chamado Sinatidi, Sinatidi, Zenaidia, você está de tranqueira aí, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, apertei a letra S, vou deixar o jogo solo, né? Porque na pescaria você está fazendo sua missão e o pessoal vai começar a querer te xingar, então vamos lá, a primeira coisa é comprar isca, né? Viagem rápida, vou aqui ó, vou business, vamos ver mercadorias, deixa eu ver se tem algum peixe para desmontar aqui, vamos falar com você e eu, você não parece que precisar de ajuda com isso, chute quando você está pronto Um prazer em assistir o seu trabalho Vamos comprar a isca, a isca, qual que é a isca dele? Aqui ó, está vendo? Isca, nossa querida isca Sinatidi, vamos comprar mais umas três, para deixar mais uma para gastar, né? Beleza, vou usar essa isca e vou estar usando também aqui a nossa lança de pesca, essa aqui ó, beleza? Lança de pesca estuna O crédito se você vai jogando aqui no meu dico, né? Você vem aqui ó, qualquer missãozinho que você fizer aqui ó, vem rápido aqui ó, meu dico Fez caçada, e cada uma delas dá uma 2900 de reputação e assim vai ganhando reputação, beleza? Não vou acionar nenhum tipo de missão, apertar isca, tá? Só para poder liberar aqui a saída mais próxima do portão e vamos lá, postar no mapa, beleza gente? Isso para a gente dizer frio, né? Não, 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 não importa, vamos na caverna, acho que aí Vamos na caverna, literalmente né? Então não vai importar muito Estou aqui com meus cachorrinhos É bom que a Cora tem uma proteçãozinha que é a Mateia, né? Tanto estar pescando ali se algum bichinho atrapalhar, já vai atrapalhar mais você servir No mapa, apertar a Testament here Vamos voltar aqui... Cadera, 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 é bem no cantinho Porto espacial, ó... bem aqui em porto espacial tá vendo ó Aonde ele está... mais ou menos ali, ó... ta vendo aquela caverna ali ó Vamos sentar com uma capa pra vocês Aqui, tá vendo? Essa caverna que a gente vai usar, beleza? Então eu vou seguir pra entrar nessa caverna E nessa caverna aqui que vai estar Com essa cidade de um peixe Eu nem vou apertar aqui Tirar o M, tá vendo? O M é muito fácil Vamos lá O Lago do Porto de Passeão Vou chegar bem um pouquinho aqui Que se não ficou Tá vendo ali? Beleza? Aquele... Aquele... Tudo branquinho, mapa branquinho, né? Tá vendo ali, ó Passa o Porto Espacial Esse Porto Espacial O Porto Espacial é bom porque é a Toroide Toroide Vega, acho que é essa Tá vendo? Aqui, ó Beleza? Aqui, ó Beleza? Tá vendo? Tá vendo essa entradinha aqui, ó Beleza? Mas aqui é onde você vai estar dentro do laguinho, tá? Aperta o M de novo Tá? Então tá aqui, ó Porto Espacial Fortuna tá bem naquele canto Beleza? Aperta o T de novo Fortuna tá aqui, né? Então você vai ter que vir até Passa o Porto Espacial E vai nessa cabelinha aqui, ó Tá vendo? Apertei de novo E agora vamos para a pescaria Ih, boa sorte É bom eu vir sozinho aqui, gente Porque sempre que você vai... Se estiver em grupo É bom se estiver em grupo Você pode aproveitar para pegar a mesma isca, né? Deixa eu achar um lugarzinho bacana aqui Acho que vai ser bacana Não tem nenhum inimigo Então vamos lá Vou pegar a minha isca de pesca Né? Apertei um O dois Cadê? Qual que é? Aqui, ó Aqui, ó Apertei Eu jogo três, né? Que é a minha isca Que é o sinalizador, né? Pra ver melhor os peixes E o dois É a isca do peixezinho Aí enquanto isso você vai pegando os lambares Aqui, ó Será que serve alguma coisa aqui? E aí Não esqueça de deixar o seu likezinho aqui, gente, tá? Que aí depois dessa pescaria aqui Eu vou mostrar também como pescar Lá em... Nas planícies Tem mais... Tem mais peixes lá também Tem tempo de guardar a ciência pra ver isso Tá aí minhas cachorradas aqui Não precisa pôr muita isca, né, gente? Só duas... Uma isca e um sinalizador é o suficiente Tem mais ilhazinha aqui, ó Esse... Tirar esses campos aí E eu vou tá... Também fazendo em breve, gente Vou tá fazendo umas lives Não só vim em uma placa melhor Só que a minha placa... Ela tá dando... Eu tenho uma... GeForce 650I Não tô dando conta De... Gravar... E jogar E... Dá uns... Pau de danha Não sei o que é mais Como a ciência tem muitos anos já Então já chegou a hora de... Não tem nada desse lado aqui, ó Deixa eu... Vamos pegar mais um sinalizador nesse canto aqui Uma risquinha Comprei bastante E aí, peixinho Cadê vocês? Eu vim aqui só pra pegar vocês Um bom nesse cantinho Eu vou copar trocando De lado ali E eu acho que esse peixe é um pouco mais chato pra pegar Ai, Chuchuca Me dá sorte aí Cadê os peixinhos que a gente quer pegar? É... Nada nesse nada Os peixes são... Tá muito cedo, né? Tá muito cedo, os peixes tão... Ah... Vamos ver aqui Vou até... Pra gravar mais rápido Vou até jogar mais nisso aqui Vou dar mais nisso aqui Vou dar mais nisso aqui Não é um peixe Caga que você... Olha quanta comida tem nessa água aí Tô cevando Não é um peixe Só tá vindo os nombari Vem... 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 Aqui, ó... Cadê ele? Aqui, ó... Aqui, ó... Tá lá embaixo? Nossa... Pera aí... Nossa... Pera aí que eu pego Aí... Peguei a porta... Muito bom... Pescador daquele que... Não é um peixe Nossa... Tá difícil Meu bicho ainda tem, ela solta a minha cara Não tem esse aqui do lado, velho Esse aqui... Ele tá mais assim... O cara assim... Me pega Eita... Vamos pegar você então Tá parada aqui Meu Deus do céu... Que eu sou mais sério Vou tocar mais isso, cara Jesus... Olha lá... Quietinho o peixe... Quietinho não se mexe, hein? Puxa... Esse primeiro foi difícil, hein, gente Tá doido aqui, ó... Sin... Sin... Sinat... É... Esse que... Esse peixe é mais um... Vou te falar uma coisa, hein? Mas você pega mais Esse cara é um pescador Se você ver de pé, eu tava perdido, hein? Tá doido, velho É... Fica nesse meinho aqui, ó E... Agora eu tô pegando, olha E o jeito é ter paciência, né? Eu não tenho muito paciente Eu vou jogar mais uma isso aqui... Outro sinalizador aqui... Me encher disso Porque o peixe vai falar Caramba, conta a comida! E... Pesca! Vou pegar mais duas Estar assistendo essas escalhadas aqui Acabar essas escalhadas, eu vou lá Ó o peixe aqui E tem bastante, meu Ó... Com que tanto tá isso aqui Eiii... Esse peixinho pequenininho demais, meu Vai tomar num lá... Quietinho Peixinho pequeno, meu Esse é um pescador De pegar a bota Ainda não tem que ficar Por que... Tem que ficar com água Tem que ficar com água Tem que ficar com água Oh tem... Não tem que ficar com água Tem que ficar com água Isso aqui vem ele ali Não tem que ficar com água Não tem que ficar com água Aqui não Ah mas o que é que você fez um barco? ai 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 chuchuca agora tem um mod que dá mais rapaz to fazendo festa aqui pegando tudo que é peixe pegando tudo que é peixe pegando tudo que é peixe pegando bota cadê o bota cadê o bota não vira não um Vital peixe legal que você dá um você dá um são as peixes que estão em volta eles tomam tipo um Stun acabou meus Isk bom é isso né gente vamos lá foi bom que participou agora vamos sair do mapa Eu vou voltar para a fortuna e vamos lá desmontar e ver quais são os itens que ele vai estar te dando. Esse mapa é branco, hein? A fortuna é bom para chegar e só ver a missão ali. E vamos lá, pegou aqui uma bota. Tem uns peixinhos, dois M, oito S e seis O. Vai descer M, descer Maio. Pequeno, grande. Vamos lá, viagem rápida. Vamos para o Beers e vamos trocar aqui. Vamos desmontar. Eu vou pôr só isso aqui. Esse aqui. Para a gente saber só o que ele dá. O resto não precisa se botar muito. Olha, tem esse aqui também. Vocês veem esse? Um drone orican custodial. Onde no mundo você encontrou isso? Então você vai conseguir ter o analisador ecossistético. Analisador ecossistético e sucata. Então eu acho importante desse peixe é esse aqui também. Esse analisador aqui. Ele vai me dar bastante. Bom gente, deixe seu likezinho, seu joinha aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. E acho que acabou aqui a pescaria em fortuna. Eu vou partir para a pescaria lá em Endelon. Valeu pessoal, até a próxima. E vamos que vamos. Em breve eu vou fazer livezinha do Airframe.